Pai, boa noite. Você pode me mandar aquela foto do... Opa, me manda aí, rápido, a foto do... Saiu cortado, a foto de quê, Moel? Aquela foto que eu te mandei aquele dia do... Samuel, tá saindo picotado, fala devagar, meu filho, não tô entendendo a foto de quê, que dia. Ô, pai, sempre que eu te peço alguma coisa, você não pode fazer, eu tô pedindo a foto do... Meu filho, dá uma ouvida nos áudios que você tá me mandando, pra você entender que eu não tô entendendo. Foto de quê que você quer? Dá uma olhada no áudio aí, por favor. Eu te mandei a foto, foi essa semana, semana passada. Se o senhor, por favor, puder me mandar a foto do... Meu Deus, Samuel, foto de quê, meu filho? Eu não tô entendendo a foto da onde, de quem ainda foi matura, é isso? Ô, pai, qual a dificuldade de entender que eu quero a foto do... Pelo amor de Deus, eu já tô ficando irritado, me manda a foto do... Pai, não precisa mais não, tá? Depois eu dou um jeito de conseguir a foto do... Samuel, o que tá ficando irritado sou eu. Cara, foto de quê? Dá uma olhada no seu áudio aí que você vai ver que eu não tô entendendo nada. Foto de quê? Eu não sei. Ô, pai, a foto do... Ô, pai, vai me mandar a foto do... Porque eu preciso pra agora. Samuel, pelo amor de Deus, é foto de quê que você quer, Samuel? Eu não entendi nada nos seus áudios, não tem... Fala, fala de quê que você quer? Pai, a última vez que eu vou falar é a foto do...